Teve festinha de despedida para as irmãs Laura e Laís de um ano e oito meses. Elas nasceram unidas pelo abdômen e bacia e compartilhavam a genitália e os intestinos grosso e delgado. A cirurgia ocorreu no último dia 26 de janeiro, durou 17 horas e teve a participação de 38 médicos voluntários de várias especialidades. Agora é só alegria para essa família. A gente já fica com saudade porque a gente tinha pegado amor nessas quatro guerreiras, porque aqui todo mundo é guerreira. Mamãe Liliane, como é que está o seu coração nesse momento? O coração é só gratidão mesmo, só gratidão, porque assim, não tem palavra maior, não sei, agradecer a Deus, né, por essa vitória. Agora que vai começar tudo? Agora que vai começar tudo. Vamos zerar e vamos começar de novo, com muito mais força? Muito mais força, muito mais força, assim, que ela tem me dado uma força, assim, enorme. Às vezes a gente, duas horas da manhã, a gente está acordada com Laura brincando, aí a gente, Laura vai dormir, a gente briga com ela, mas assim, depois eu olho, assim, para elas, eu vejo o que elas passaram, né? A Laura recebeu alta 17 dias depois da cirurgia, mas a Laís teve muitas complicações no pós-operatório e precisou passar por três outras cirurgias e só recebeu alta no dia 29 de março. Desde que eu decidi, né, entregar ela na mão dos médicos e principalmente na mão de Deus, que eu tinha certeza que ia dar certo. Graças a Deus, hoje você olha para elas duas e está nos braços, uma nos meus braços, outra no braço da minha irmã, a gente pode fazer tudo o que a gente pode com elas duas. Eu estava comentando com uma amiga minha que foi um dia muito emocionante, não tinha que conseguir colocar uma calcinha na Laura. Eu vesti a calcinha e disse, ai meu Deus, consegui vestir uma calcinha nela. Então, assim, é muito, é maravilhoso demais. Teve discurso, café da manhã, trocas de presentes e salva de palmas. As irmãs Laura e Laís agora estão voltando para a cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Foram seis meses aqui em Goiânia. Há três meses passaram pela cirurgia de separação e agora estão prontinhas para recomeçarem a vida. Daqui um ano, elas podem voltar à Goiânia para fazer um check-up. Mas, enquanto isso, vão continuar sendo assistida por uma médica em Salvador, que também participou da cirurgia. Elas vão ficar um período agora de recuperação, tranquilas, em casa, juntamente com a família. Elas precisam também de uma recuperação emocional, psicológica, para que elas possam ter segurança também. E daqui um tempo nós vamos, né, fazer novos exames e ver o que é necessário de reconstrução. Essa é a cirurgia de separação de siamesas de número 21 do médico Zacarias Calil. Para ele, as meninas vão deixar saudades. Como é que fica o coração do senhor? Você se apega às suas pacientes? Sim, quase todos, né, sempre entram em contato, mostram como eles estão progredindo, de que maneiras estão indo na escola. Quer dizer, é muito saudável, né, você ter uma situação dessa e, de repente, também, né, o tanto que foi benéfico para elas. As irmãs que nasceram unidas agora têm a oportunidade de seguir lado a lado, nessa nova história que só está começando. Quero agradecer todo mundo de coração e espero poder voltar aqui em Goiânia com elas duas para a gente passear.